No mercado desde 2011, a Dacor é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com uma equipa experiente em trabalho temporário, prestando também serviços de recrutamento e seleção e de consultoria em recursos humanos. Com agências em Portugal e em França, a Dacor tem agora também uma nova agência, na Avenida dos Descobrimentos, em Vila Nova de Famalicão. O terceiro jogo de um ciclo mais intenso do clube desportivo Trofense e a terminar com aquele que é o líder do campeonato e aparentemente a equipa surpresa desta época. Como é que o Trofense está a preparar este terceiro jogo? Bem, eu vou começar pela parte final. Surpresa não, não me parece que seja, até porque logo no início era das equipas mais bem apetechadas em termos de plantel, em termos de tudo. Portanto, não é uma surpresa, é uma confirmação. Ao contrário de outras equipas que, por exemplo, não têm tido essa confirmação ao nível do campeonato e que se projetavam como candidatas. Esta é, na verdade, uma equipa com legitimidade, está em primeiro lugar, uma equipa com muita, muita, muita qualidade, muita intensidade, com os jogadores todos a correrem o máximo e isso tem dado também, para além daquilo que é a qualidade tática, para além daquilo que é a dinâmica do jogo, a qualidade individual está lá com muita vontade, com muita determinação. Volto um pouco à sua pergunta e falar-lhe deste ciclo de jogos. O ciclo de jogos é normal, em termos de calendário, aquilo que modifica é o tempo de espaço entre uma e outra partida. Isso, sim, é um fator mais complicado, principalmente quando o plantel não tem, em termos numéricos, por alguns condicionalismos, a possibilidade de fazermos aquilo que se chama rotação dos jogadores. Fosse ou não fosse, essa é a minha intenção. Mas, de qualquer maneira, há sempre, nesta altura, há sempre mais condições para fazer algumas mudanças do que outrora. Portanto, nesse aspecto estamos um pouco melhor. Mas é um ciclo que tem que ser feito, é um ciclo que tem que ser trabalhado, mas, principalmente, é um ciclo, este jogo tem uma vantagem para nós. Nós não fizemos uma boa partida em Penafiel, e quando eu digo que tem uma vantagem, para alguns maus, bons remédios, e eu acho que só não mudam os burros, só são teimosos. Quem não foi inteligente, e, portanto, eu como acredito que, e que sei que a minha equipa é muito inteligente, e a minha equipa tem muita vontade, acho que essa mudança poderá ser extraordinária em termos de chip, em termos daquilo que é a facilidade de desenvolver o jogo, com dinâmica, com intensidade, e dentro de cumprir um plano de jogo. Isso é o mais importante. Eu acho que quando nós partimos para uma montanha, sabemos que temos que escalar a montanha. Quando nós partimos para uma montanha e achamos que vamos estar num plano, é diferente. E o contrário também acontece a mesma coisa. Portanto, aquilo que eu quero dizer, resumidamente, é que sabemos para o que vamos, para um jogo muito difícil, um grau de dificuldade extraordinário, no espaço de três jogos estamos a jogar com os primeiros classificados, e aquilo que nós queremos, fomos felizes com o anterior primeiro classificado, e queremos ser felizes com o próximo. A equipa está totalmente disponível, os jogadores estão todos disponíveis para... Não, todos disponíveis, não estava, até porque temos castigos, também que têm que ser referenciados, e temos alguns atletas que, naturalmente, até que chegaram a bem pouco tempo, ainda carecem de alguns aspectos, para índices físicos principalmente, e temos aí um outro toque que pode nos obrigar a grandes transformações na equipa. Mas tenho uma certeza absoluta que são os onze que foram para dentro do campo, vão com toda a determinação. vão com toda a garra, e vão com toda uma ideia de que sabem tudo o que têm que fazer. Sabem tudo o que têm que fazer. Foram três dias, e as pessoas podem perguntar, mas afinal antes não sabem tudo o que é que... Não, sabem. Foram três dias em que a forma de falar, e a forma de explicar, e a forma de agir, em conformidade com o pouco tempo que se tem, mas em conformidade com o passado recente, temos que, na verdade, perceber aquilo que tem que ser feito. E, portanto, a equipa vai jogar conforme eu quero, e eu vou assumir todas as responsabilidades, jogando a equipa da maneira que eu quero, vou assumir as minhas responsabilidades. Agora, quero assumi-las, quero ter a ideia de que, assumir aquilo que os jogadores fizeram, porque fazemos aquilo e cumprindo na íntegra toda a estratégia que nós temos. Na última conferência de imprensa de rescaldo, um jogo que tivemos aqui nesta sala, e quando questionado, o ministro falava sobre o feixe de mercado, e o ministro dizia que ainda havia a impossibilidade de... Quer dizer, o mercado não estaria totalmente fechado. Poderíamos estar a falar de, num futuro próximo, um ou outro reforço para comatar alguma lacuna que o trofense tem? O ministro gostava de ver isso? Não, eu só falo coisas confirmadas. Aquilo que eu disse, e é pura verdade, foi explicar que o mercado está fechado para um determinado tipo de atleta, ou seja, quem está a trabalhar. Quem está desempregado, por exemplo, está em aberto. Mas nenhum caso vai ser importante para mim, e para o trofense, obviamente, que não venha a ter um acrescento naquilo que é a nossa qualidade, e que nos venha a ajudar. Portanto, nesse aspecto, é um pouco por aí que nós vamos lutar. Nós estamos... Vamos ouvir uma coisa. Nós acabamos de fazer 10 jogos aqui no trofense. Em 10 jogos, estamos em 8º lugar, na tabela classificativa de... A 9 pontos do 1º classificado, que é o Chaves, nesta altura, com 23 pontos conquistados, e nós temos 14. Não é bom, não. Não é mau, não. É mediano. É o QB. Se fosse que na cozinha, estava tudo mais ou menos temperado. É o QB. Poderíamos ter 3 ou 4 ou 5 pontos, provavelmente mais. Volto a dizer, alguns erros nossos. Volto a dizer, alguns erros alheios. E, portanto, o que eu quero também, este entroito, foi para lhe explicar uma coisa. Esta equipa não pode é fazer uma de Pelé e a seguir fazer uma de Lele. Esta equipa tem que ter uma postura, não fazer um efeito de ióió, não fazer montanha-ruça, porque, estando bem, estando com o foco virado para tudo aquilo que nós projetamos, é uma equipa muito difícil de ser batida. Não fazendo, não cumprindo o plano do jogo. É uma equipa banal, é uma equipa que se torna banal, e é uma equipa que se torna até mais fragilizada àquilo que se diz no jogo, a sorte e o azar. Quando nós procuramos, que é aquilo que, na verdade, eu tenho que cumprimentar estes atletas, e é esta a motivação que me move, é precisamente saber que quando eles têm esse foco, é uma equipa muito difícil de ser batida. E, portanto, não faz muito sentido termos a falar em reforços, eu quero é reforçar a nossa mentalidade, eu quero é reforçar a nossa qualidade. A qualidade que já existe cá, a parte motivacional, a parte do foco, a parte de manter uma linha constante daquilo que é um propósito e uma filosofia. E, portanto, nessa perspectiva, o grande reforço que nós temos é de manter níveis de confiança, níveis de formatação de jogo, capacidade de integrar, com sentido coletivo, integrar o jogo da maneira que nós preconizamos, porque estes jogadores, quando jogam coletivamente, o individual é fortíssimo, fortíssimo. estes jogadores, quando têm a corrente ligada, não é alterna à corrente, é uma corrente contínua e é extraordinário. E eu estou a dizer isto porque toda a gente já viu isso, já tivemos jogos que foi, mesmo com adversidades incríveis, tivemos jogos em que apresentamos isso. Outros, deixamos o tempo correr, deixamos o tempo passar, e é isso que nós temos que mudar.